O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Foi o cachorro restado, desculpa. O pior é que ele ganhou essa semana também. Ele ganhou dois sorteios nas últimas duas semanas. Ganhou três, mas um ele não estava. Bora. Está em euro a conta dele, 95 euros. Cupom PROFIT vai virar 123 e o smartphone vai dar cal. Vamos fazer uma batalha? Batalha é boa, gente. Aí o Botos faz muito tempo que você não faz uma batalha, Sal. Eu já até sei qual vai ser a batalha, velho. Cadê o Smurfão? Passou a cal, então vai ser a caixa do Smurfão que nós vamos colocar. Dez caixas Smurf Cat contra três bots. Essa caixa é uma bala. Põe uma caixa boa aí no mês. Essa caixa é uma bala? A caixa é boa. Como que é a bala? Ué, agora você fala que é a bala. Estão indo bem? Estão indo bem? Agora é só manter. Agora é manter, né? Ai. Ok. Beleza. Ah. Sustenta. Ai, não. Perdemos na última. O que é? Você volta por 30 centavos. Centavos. Caralho, ia pagar quase 100 dólares mesmo. 100 euros. Eu acho que é muito ruim, Sal. Cada um escolhe uma. Vai, One. Qual que você escolhe para a batalha? Vai na Blood. É, eu quero a W. Cobblestone. Cobblestone? O Smurfão falou numa convicção que eu vou até confiar, velho. Vai vir a lore. Vai ser uma Win USP e uma Easy Nice para finalizar. Bad Call do One. Bad Call do Kairos. Feitou uma nessa aqui. Smurfão. Tá indo, vai. Ih, acabou. Sal, acabou com o cara. Bad Call do Sal. Não, One. Você deixou o menino negativado, velho. Mano, o que eu fiquei de cara foi essa daqui, ó. Que o Smurfão escolheu o Sausp do cacete aqui. 14 dólares. 12 também. A gente já abriu essa câmbio. Ela paga, tipo, devolve legal ela. É. Vou até fazer uma brincadeirola aqui. Calma aí. Eu vou fazer uma batalha com 10 Cobblestone. Cobblestone, velho. Tá lá. Só um bot. Vai, One. Entrega. Ele também pegou essa liqueira. Tá. Tá. É, tô deleito. Tá. Tá. Pode. Caralho, pago 200 euros. Tudo em skin lixeira, mas essas skins não vai vir, tá ligado? Dá pra trocar todas, ó. Caralho, essa caixa Cobblestone foi a Calgood. Começar aqui por uma M4. M4 Decimeter. Agente de CT. Agente de TR. M4A4 Neonor. Alpe eu venho nessa daqui de 16. Deve ter alguma alpe aqui. Essa Cromatic é legal. Alpe Cromatic. Pegar ali o Cerberus aqui é legal também. É legal, velho. Acá Frontside Mist. Ok. Uma Desert. Chegou o Mech Indústria. Olha o Coronel Mangos. Dois agentes é ruim, Smurfão? Tê? Não, eu. É, o Smurfão tem 40. Ah, então. Vou pegar um Mangos pra ele também. Porra, deu bom, velho. Ele não montou um inventário pro cara. 130 euros ainda nessa porra. Top Cal. Top demais. Então, velho. Essa caixa da Cobblestone aí pra batalha é legal. Óbvio, tem que dar sorte de ganhar do bote. Ganhou. Ficou lindo, tá ligado? E o melhor de tudo é que essas skins lixeira aqui não vem, né? Dá pra trocar. Então, tipo, troca por várias skins foda. Tem algum inscrito aí que quer desafiar ele aqui agora? Vou criar a mesma batalha aqui. Vou esperar. Se alguém for, é isso. Eu vou contra o bote mesmo. Será que nós batemos nele de novo, Smurfão? Ou agora que ele já tá na agude, nós mete um pouco mais o louco e coloca mais botes? Pô, mais botes é mais legal. Três botes? Três botes é loucura, mas bora. Ih, o Shark, tira ele. Tem que pegar o Shark. O Albert que tá duro. Tá. Merda. Ok. Merda. Ok. Merda. Ok. Ok. Forra. Sofia, porra. Mano. Caralho, que forras, velho. Sofia, caralho. Se for pra forrar... Mané, a batalha aqui rendeu. Já tinha sido 200 euros, né? Mais 350 euros. Caralho. Mano, essa batalha de caixa cobblestone é o fervo, hein? E é emocionante, tá? É emocionante. É emocionante. Isso que é legal. Mano, essa caixa aqui, ela é tipo 50% de chance de dar bom, 50% de chance de dar ruim. Pra uma batalha, é super válido colocar ela. Vende e pega a faca, não enche o menino de tranqueira, não. Tranqueira? Tranqueira, você tá de sacanagem, né, irmão? Tranqueira de 2 mil reais. Porra, muito legal esse conteúdo que nós lançamos aqui, hein, guys? E eu achei que ia dar medo na hora que parou aquela USP, porque eu sei que aquela USP é cara. Eu achei que era 30 e poucos doll. Hoje aí é nó... O pior é que, tipo, todas as skins de 12, 15, 16 dólares troca por itens muito legais, pô. Depois ele faz o que ele quiser com as skins, pô. Essa slate aqui pra ele também, mano, é muita skin, velho. Ele não tinha nem uma página completa de inventário. Agora ele tem, sei lá, 4. Mano, na moral mesmo, vou colocar essas indigas aqui num contrato. Contrato de 28 euros. Aí! Ótimo! Melhor que um monte de dinheiro. Cala lá, guys! Quanto será que foi o profit na conta desse meliânico? Eu vou ativar a extensão. Vai aparecer em dólar e a gente converte, né? Acho que fica mais fácil. Se fosse uma por uma, não ia ficar até amanhã aqui. Aqui a quantidade de itens. 60 itens. Salvo, basicamente você fez a lojinha no inventário dele. É, tipo isso. Só falta chegar essa AK aqui. O resto já chegou tudo. Ah, chegou. Vamos ativar aqui agora a extensão, que vai ficar mais fácil. Pra gente ver quanto que a gente profitou pra ele. Select all. Select all. E aqui foi a partir daqui. 645 dólares. Essas outras aqui foi da última vez que a gente depositou na conta dele. A gente ganhou pra ele essas skins. Se considerar tudo do último depósito, que foi anteontem e hoje, dá 718 dólares. Mas o que a gente ganhou hoje pra ele foi 645 dólares. Isso em reais dá 3.500 reais. Simplesmente fazendo batalhas da caixa Cobblestone. Essa caixa Cobblestone que tem justamente 34% de chance de Profit. Sendo que esses 13% aqui junto aqui também por causa do cupom, né? O cupom Profit que dá 30% de bônus no depósito. Então aqui 0,75 até 1. Que seria essa daqui, ó. Entra no bolo também. A caixa custa 13,96. A 12 custa 13,46. Só que quanto que a gente gasta de dinheiro real pra abrir essa caixa? 10 dólares e 80. Aí, né? Então 13 dólares já paga o valor da caixa. Então essa caixa é muito 50,50. Ou dá bom ou dá ruim. E também tem aqui a chance mínima, mas tem a chance de vir uma Alpe Dragon Lore. Mas é isso, meus lindos. CSGO.net cupom Profit 30% de bônus. Parabéns ao vencedor do conteúdo aí, ó. Não tem nem o que falar, só agradece real. Parabéns, cachorrão! Estamos juntos, irmão. Bena, 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 boys. Me e my bros do roll, no keys, no deal. We bena, 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 toys. Bena, 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 tracks. Me e my bros trust God on God. I swear we bena, 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 necks. Abre, não goste de...